Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Wacky, galera, bem-vindos a Geo Político Simulator, onde nós estamos controlando o Brasil aqui e tentando colocar eles nos deixos. Vem comigo. Galera, como sempre é mais um prazer ter vocês aqui comigo, vamos continuar a nossa campanha aqui, mas antes, você que já tá no terceiro episódio e assistindo os outros dois, você tá gostando da série, certo? Então você vai fazer isso aqui pra mim, olha só. Curtir, deixar nos comentários pedindo por mais episódios, também me dizendo o que vocês acham que a gente deveria tomar de decisão aqui dentro do Brasil ou não. Então, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui sempre, tá bom? Ok, galera, olha só, tava dando uma repassada aqui agora, tá? Nosso déficit, ele tá em 4,23% do PIB, né? Você fala, nossa, tá ruim assim, cara, tá bem pior, tá assim, muito pior, tá bom? A gente operou milagres aqui, tá bom? E outra coisa que eu tava vendo, galera, eu acho que é, aqui em finanças, dá pra ver o previsão de crescimento, tá vendo? A previsão de crescimento, galera, chegou a chegar a 3,7 mais ou menos aqui, ó. E agora já tá quase em 7,5, né? Tá em 7,19, tá lindo isso aqui. A gente tá crescendo, a gente tá fazendo o país ir pra frente, as nossas leis estão fazendo sentido, certo? Certo? Legal. Então, o que eu quero fazer, galera? Eu vou aproveitar esse 100% aqui que eu tenho de popularidade nesse momento e vou fazer algumas alterações um pouco mais pesadas aqui, tá? A primeira coisa que eu quero fazer é diminuir um pouquinho mais, não tanto assim, né? Um pouquinho mais o valor agregado aos produtos. Eu não acho, deixa eu até ver como é que fica a opinião da galera. Tá bom, galera, fica a favor, a gente vai criar uma nova reforma aqui, tá? Isso aqui não necessariamente é maravilhoso, mas a gente vai mexer. Então, isso aqui vai ser a John Waka reforma, John Waka, essa é a terceira reforma que a gente faz, né? Acho que é. Terceira, tá bom? Vamos criar essa reforma aí, cria a lei. A primeira coisa, então, é mexer no imposto sobre valor agregado, tá certo? Agora a gente vai mexer um pouquinho mais no imposto de renda, que o pessoal não costuma gostar, tá, galera? Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, e aqui a gente vai diminuir meio, certo? Então, tem uma economia aqui? Tem. Ela já vai pagar pela economia do imposto do valor agregado? Vai. Estimula a economia, aumenta o poder de consumo da galera? Aumenta. No geral, a galera não gosta que você faça isso aqui, tá? Mas deixa aí na reforma, tá bom? Então, vamos passar isso aqui junto. Vamos mexer no imposto de renda também. Imposto sobre grande e fortuna. A gente vai tentar ir aumentando aqui sempre. Será que a gente consegue chegar em 2,5? Não tenho certeza. Chega. Chega em 2,5, a gente vai chegar em 2,5. Então, tá bom. Então, vamos dar porrada demais também, tá, galera? Sobre herança, será que a gente consegue aumentar aqui 3%? Será que vai? Vamos ver? Aumenta. Tá bom. Então, a gente coloca lá na reforma também, galera. Pum. Colocamos. Legal. E o restante, galera, eu acho que eu não... Talvez o imposto sobre passagem aérea eu vou diminuir ainda mais. Não faz sentido a gente ficar com esse imposto aqui. Deixa eu ver se o parlamento passa. Passa. No geral, a galera gosta. Então, a gente vai passar isso aí sobre passagem aérea também. Deixa a galera voando aí, tá bom? No restante, eu ainda não vou mexer. Não vou mexer. Talvez deveria mexer. Talvez deveria mexer. Mas não vou mexer. Outra coisa, galera, que eu quero fazer. Eu vou vir aqui na saúde. Olha só. Eu vou tirar um ponto de reembolso de consulta médica e um pontinho aqui de reembolso de medicação. Isso é muito caro. É muito... O custo é muito grande, tá? E eu vou colocar aqui dois pontos em algumas coisas aqui. Eu acho que você tá caro desse tanto, né? Então, você é barato. Você que tá caro. É? Talvez. Então, você também tá barato. O que tá caro aqui? É você? Nossa, a luta contra o câncer é cara, sim. Tá bom, né? Luta contra a AIDS. Como é que tá? Não é tão caro. Vamos colocar três pontos aí. Prevenção de vacinação me parece importante. Serviço para deficiente também me parece importante. Legal. Outra coisa que eu vou fazer. Esse número aqui, ó. Eu vou aumentar ele, galera. Eu quero aumentar a mão de obra em campo. Então, a gente vai pra vinte aqui e quatro zeros, né? Um, dois, três, quatro. Perfeito. Deixa eu aumentar isso aqui. Ainda tem uma economia de sete bilhões aí. Talvez eu possa tirar mais um aqui contra... Contra a AIDS. Não. Mas contra a doença rara. A doença rara não faz diferença nenhuma, praticamente. É contra a AIDS, não. A AIDS fez uma diferencinha. É, deixa assim. Tá bom? Então, isso aqui é uma realocação de capital fazendo economia de dinheiro. No geral, dá certo, tá? No geral, dá certo. Então, confirma isso aqui. Beleza. Construção de alguma coisa, a gente não vai fazer. Agora, a gente economizou mais ou menos uns oito bilhões, né, galera? Outra coisa que eu vou fazer. Vou vir aqui na parte da pesquisa. E eu vou tentar aumentar, principalmente aqui em... Indústria é uma boa. A gente vai aumentar aqui um pouquinho. Dois bilhões. E um demais, galera. Agroalimentar. Medicina e genética. Cara, aqui tudo é coisa boa. Ciência e matéria. É tudo coisa boa, tá? Tudo coisa boa. Agroalimentar. Vamos colocar aqui. Mais dois aqui, talvez. Mais um aqui em medicina. Pronto. 4.4 bilhões. Então, não... É, não vamos colocar em medicina, não. Vai. Quero o outro. Não, isso aqui é o custo, né? Tá, a gente vai colocar um em medicina assim e tirar um de bacteriologia. Pronto. Isso aqui vai ter um custo de 3.7 bilhões, só que eu também quero aumentar a quantidade de gente trabalhando, tá bom? Vou aqui pra 16 e 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Certo? Pronto. Isso aqui tem um custo. Eu posso sair até mais. Quero colocar mais pessoas pesquisando. Quanto mais pessoas pesquisando, no geral, você tem uma chance maior de fazer descobertas. Vamos pra 20? Vamos pra 20. Pronto. Ok. Custo aqui de 4 bilhões. Tranquilo. Deixa isso aí. Pum. Pronto. Me investi 4 bilhões nisso aqui. Ou seja, no geral, nós economizamos 4 bilhões da nossa balança. E outra coisa que eu vou mexer é aqui de novo, galera. Vou diminuir um pouquinho o salário. O custo aqui, né? Da máquina pública em 1.4 bilhões. Tá bom? Ok. Foi muita mexida? Foi. Pode dar ruim? Pode. Tá? Pode dar ruim. Mas vamos testar. Vamos ver o que vai dar. Vamos despausar aqui um pouquinho. Vamos ver o primeiro impacto. A finança pública tá ótima. A galera tá curtindo. É. Assim, pactozinho, né? A galera não gostou muito. Em 87. Tem como, né? Poderia tentar fazer uma reunião com esse cara? Poderia. Quem sabe ela cancela essa greve aí, certo? Vamos ver aqui. Todos os idiotas. Demonstrations estão tomando. A galera não gostou. E a nossa reuniãozinha aqui. Oferece o café. Champanhezinha. Seu país é muito legal. Contrato de vendas. Por que eu tô falando com esse cara? Ah, com a Índia. Com a Índia. Eu queria comprar alguma coisa deles. O que que era, galera? Eu queria comprar, acho que arroz. Salvo engano. Porque a Índia, até onde eu entendo... Não, a produção dela é menor do que eu consumo. Tá bom. Então a gente não quer comprar arroz de você, não. Então vamos aproveitar e vender alguma coisa aqui pra Índia. Será que ela compra cacau? Será que ela produz cacau? Então o consumo dela é maior. Vamos vender aqui pra Índia cacau? O preço médio dela de compra é muito baixo. Meu Deus. Não, então vamos vender cacau pra ela, não. Vamos vender carne suína. Carne suína é uma boa, certo? Ela produz mais do que consome. Uau! Carne bovina. Ela não consome, em teoria, né? O consumo nacional dela é grande e a produção é baixa. Tá, a gente poderia vender carne bovina. O preço médio de compra dela é bom. É bom. É bom. Vamos vender aqui. Vender um pouquinho. Contrato de 1,3 bilhão? Tá bom, pode ser. Contrato foi assinado. Tranquilo, beleza. É só isso que eu quero. Não queria fazer nada com eles, não. Ou se eu queria, eu não me lembro mais o que que era, galera. Legal. 86 ali de aprovação. Vamos ver quando... Eu preciso de alguma coisa pra melhorar um pouquinho a minha aprovação. Simplesmente a gente precisa. A galera tá reclamando aqui. Política. Aceitando refugiado. Tranquilo. E o nosso amigo lá da China conversando. Vamos fazer uma reuniãozinha com ela. Café. Champanhe. Encantadora. Seus militantes deveriam... Deveriam se orgulhar de você. E... Incentivo você nessa lei. Stop. Stop. I'm gonna choke. Acho que ela não quis. Tá bom. Tchau. Tchau. Tudo bem que ela fez a greve quando eu propus a lei, né? Então faria sentido ela dar uma risada ali mesmo. Galera, eu tenho um plano aqui, tá? Eu tenho um plano. Eu só vou esperar a gente melhorar um pouquinho mais a nossa aceitação. A nossa aprovação. Os 86 aqui subir pra 100 de novo. Beleza. A galera tá reclamando. Ah, lembrei, galera. Uma coisa importante que a gente tem que fazer. Você pode fazer melhor. Legal. O cara aqui falando de novo. Antes, vamos dar uma repassada aqui no Covid. Vamos ver a situação, né? Desde o leito. Leito zerou. Boa. Por quê? Porque a gente tem tratamento agora. 69% das pessoas estão vacinadas. Maravilhoso, tá? Como é que tá de máscara? Eu preciso comprar mais dessas? Eu ainda aguento muito tempo. Máscara cirúrgica. Mas seria uma boa fazer um contratozinho de compra de máscara cirúrgica pra garantir. Vamos comprar aqui da Malásia, porque esse... Meu Deus, muito caro. Muito caro. Todo mundo tá caro assim? Pior que tá. Tailândia tá mais barato. É, vamos comprar da Tailândia, então. Comprar o máximo possível aqui da Tailândia. Faz aí a compra. Beleza, ok. Máscara cirúrgica, então, já tá vindo. Máscara protetora. Tem de sobra. Tem pra muita gente máscara protetora. Teste pra Covid. A gente não tem tantos, mas tá chegando. Tem encomenda, então tranquilo. Tratamento antiviral a gente tem bastante. Vacina. Não temos... Tá, acho que talvez dê pra vacinar todo mundo, porque a gente tem encomenda também. Deixa eu até ver aqui os contratos com a Inglaterra e com a França, tá vendo? Então deixa... Uh, vocês viram a coisa sexy? Olha aqui que legal. 3,29% do PIB já, galera. É, o país tá crescendo, o país tá crescendo. Segura o Brasilzinho lá, o crescimento 7,3%. Legal, esse crescimento é legal. Tá, vamos despausar aqui e vamos deixar as coisas acontecendo um pouquinho. Já volto com vocês. Olha só, acordo aceito. Legal, fizemos acordo aqui. E fizemos a campanha de vacinação também. A gente tá em 90%, talvez dê pra fazer o que eu quero, galera. Então eu tenho um plano. Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no setor de indústria, tá bom? O que eu vou fazer, galera? Tem alguns setores, como vocês podem ver, por exemplo, de videogames. É um setor que não tá funcional. Ele não... A gente não tem produção de videogames, entendeu? Então eu quero tirar pro vento disso. Então como que eu vou tirar pro vento disso? Primeiro, primeiro, eu quero ajustar a estatização desses setores. Pra ganhar dinheiro, depois vocês vão entender como é que é. Eu gostaria de colocar uma participação minoritária do Estado. O problema, galera, é que isso aqui a galera não costuma gostar, tá vendo? O parlamento, a câmara, geralmente não passa isso aqui. O que é uma porcaria. A gente vai criar uma reforma aqui, então. John, John, Waka, Stata, primeira reforma, tá? A gente vai criar essa reforma aí. Eu vou colocar os videogames aqui, cria a reforma, tá? Não passa, não passa, tá, galera? Isso aqui não passa. Deixa eu ver outra coisa que a gente poderia fazer. Satélites. Satélites eu acho que a gente não tem o coisa. Pneus. Pneus serão uma boa. Pneus dá pra gente fazer. Navio de superfície dá pra fazer. Lançador de mísseis dá. Helicóptero de combate, definitivamente dá. Construção naval. Construção naval seria uma boa, hein? Construção naval costuma dar uma grana. Tá, a gente vai fazer com som naval, galera. Com som naval, vamos ajustar o estado de estatização. Também não costuma passar, olha só. Ah, essa aqui já passa, tá bom. Então, vamos colocar lá no John Waka. Isso aqui de graça, então, legal. Deixa eu ver as outras aqui, galera, se mais alguma passa. Beleza, galera. Eu criei toda a reforma aqui, tá? Pra estatizar certas coisas. E olha só. A galera tá contra, tá vendo? Então, isso aqui provavelmente não passaria, ó. Contra, 68,8%. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Existem alguns setores que estão estatizados. Por exemplo, ferrovias. Ferrovias produzem uma abelada balança? Na real, não. O que eu poderia fazer, galera? Ajustar o estado de estatização. E justamente tirar o envolvimento aqui da... Do estado. Pelo menos o controle completo do estado. Então, olha só. Se eu colocar a posição do parlamento, eles são extremamente a favor. Tá vendo? Então, vamos adicionar essa reforma aqui, por exemplo. E olha só. Vamos ver. Isso aqui é um trade-off, né? Eu estou querendo estatizar algumas coisas e estou tirando a estatização de outras. Só pra mostrar pra eles que, assim, a intenção é boa. Eu só quero passar a minha reforma. Aqui, de um... É essa. Vamos ver. Ó, agora a galera já passa. Então, eu só preciso fazer isso aqui. Essa reforma de estatização, em teoria, tá? Se eu manter a popularidade desse tamanho aqui, 90% ou mais, porque ela influencia, provavelmente vai passar. Então, a galera já está reclamando ali, falando, ah, meu Deus, o cara querendo estatizar tudo, ah, é um socialista. Não, galera. É negócio, tá? É negócio. A gente está levantando essa possibilidade de estatizar aqueles setores. E já, já, eu vou mostrar pra vocês o porquê. Estou sendo campeão de reforço. 78% da galera já tomou reforço, o que é maravilhoso, né? Vamos olhar aqui. Vamos aqui na vacina. Aliás, não. Aqui embaixo é melhor de ver, né? Ó, 73%. Quase todo mundo, galera. Quase todo mundo. Quase todo mundo já tomou. A gente precisa de mais vacina, inclusive. Tem vacina chegando aí? Tem. Quando que vai chegar? Chegar dia 2 do 4. É, demora um pouquinho. A gente está no dia 16. Então, a galera tem que segurar. Tem que dar uma segurada. Vai faltar. Vai faltar aí um pouco. Galera, uma coisa que eu esqueci de olhar foi a questão de energia, né? Nossa, deixa eu ver isso aqui. Como é que está? Demanda nacional está em 284. E a capacidade produtiva... Ah, não. Está em 399. Energia não é um problema pra gente. Revolução 5G. A gente está fazendo 5G ali pra caramba, né? Seria legal fazer algumas descobertas. Não seria ruim, não. Está de novo, cara? De novo. Vamos aparecer na TV aqui. Vamos ver. Aparece na TV aí. Vamos ver se vai adiantar alguma coisa. Vida longa ao rei. Que isso? Tá bom. Tamo junto. A sua aparência televisão foi muito bem recebida pela demonstração. da minha aparição na TV. E provavelmente eles vão debandar agora. Provavelmente a greve vai acabar, certo? Ou pelo menos vai perder o número de manifestos, certo? Acho que vai, galera. Ou ela não vai crescer desse tanto. Tá bom. Calco semanal é esse calco que é importante. Ah, não. A gente está em março. Tá bom. Está tranquilo. A galera está sendo presa. Eu tenho que organizar isso. Eu vou fazer isso. Opa! Aperfeiçoamento de plástico biodegradável. O nosso investimento em pesquisa aqui está fazendo sentido agora, galera. Por quê? Porque com essa descoberta aqui, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente patentear e começar a ganhar grana em cima disso. Definitivamente. Faz aí, pô. Nova geração de RFID. O que é isso? Rádio Frequência. Legal. Tá bom. Patentei. E também é nóis. Tamo junto. Vamos ganhar uma grana. Como é que está nosso PIB? Subindo, galera. Subindo. Nosso PIB está subindo. Internet de 1 GB foi desenvolvido lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos desenvolveu reconhecimento por IA também. Ok. A gente chega lá, né, galera? Então, olha só. Nosso gasto público aqui está em 751 bilhões. Está vendo? E nossa receita está em 693 bilhões. Ou seja, galera. Nossas mudanças, né? O que a gente tem feito aqui, tem feito sentido. Ó, Paulo Júnior agora... Me parabenizando. Obrigado. Isso é sério. O Sitton começa a morrer de steam. A maioria dos demonstrantes. A galera foi embora, ok? E o que você quer? Isso nas relações está fazendo alguma coisa. Legal. O que eu quero fazer, galera? Vamos aqui nas dívidas de novo. Vamos aqui nas dívidas de novo. Eu quero ver as maiores taxas que a gente está pagando. Continua sendo nos Estados Unidos. Será que a gente consegue negociar com ele de novo? Sinceramente, não sei. Eu acho que teria que esperar pelo menos mais um trimestre. Mas vamos tentar, né? Não custa. Estados Unidos. Nova Zelândia. Nova Zelândia. Eu acho que eu já negociei exatamente com esses dois caras. Porque é onde a taxa está maior. Provavelmente eu já tenha falado com eles. Tá. Outro cara que a gente pode falar com a Alemanha. Vamos falar com esse cara aqui da Alemanha. Para diminuir nosso... Nosso juro. O juro está muito alto. É em 8%. Está vendo? E... Basicamente vocês. Praticamente vocês. Talvez com o Japão. Vou falar com o Japão aqui também. A gente conseguir reduzir ali um pouquinho. Não vai ser ruim não. E também com o Reino Unido. Tá? Aqui é uma... São reuniões, galera. Justamente para tentar diminuir essa taxa de juros que a gente está pagando. Está vendo? Para ver se... Se a gente reduz um pouquinho o tamanho da nossa dívida. Que já reduziu bastante. Olha só. Se você olhar aqui. O serviço de dívida é 4.7 somente agora. Da nossa... Do nosso orçamento. Do nosso PIB total. Então... Já melhorou bastante. Vamos ver aqui. O movimento... Ok. A galera foi embora. Beleza. A nossa rede foi postada. Cara, deixa eu arrumar esses agentes aqui. Deixa eu arrumar rapidinho. Para isso a gente vai aqui em serviço secreto. Está vendo? Aí vai no exterior. Gerenciar redes. Deixa eu retornar todo mundo. Simplesmente retorno. Não quero... Não quero... Ops. Retorna. Onde mais tem? Aqui. Na China. Retorna. Na Espanha retorna tudo. Nos Estados Unidos retorna tudo. Tem um lugar aqui que tem 18. Cadê? Ligéria retorna tudo. Noruega tudo. Não quero esses caras nesses lugares. México. Deixa eu fazer isso aqui, galera. Beleza. Tirei todo mundo de lá. Os 244. E agora a gente vai colocar esses caras. Ops. Deixa eu colocar aqui em país. Eu quero ir exatamente na Alemanha. Cadê ela? Está aqui. Deixa eu colocar 50 caras lá, galera. Pelo menos. 50 caras na Alemanha. Perfeito. Vamos colocar também... Talvez... Na Espanha. Espanha costuma ser um bom lugar para a gente dar uma olhada. Vamos colocar 50 caras na Espanha. Vamos colocar 50 caras nos Estados Unidos. 50 caras nos Estados Unidos. Beleza. E eu gostaria da China também. A gente quer... A gente quer começar a se aproximar da China. 50 caras na China. Cadê a China? 50 caras na China. E o restante na Rússia. Quer dizer, eu quero me aproximar da Rússia? Eu não quero, né, galera? O restante na Inglaterra, vai. Reino Unido. Pronto. Distante aqui. Perfeito. Confirma. Fecha. E agora? Pera aí. Ainda tem que gerenciar essas redes. Aqui na Alemanha, por exemplo, está sem o objetivo, tá vendo? Meu objetivo aqui, galera, vai ser desmantelar grupos terroristas. Por quê? Porque isso aqui, no geral, costuma dar bom, tá? Aqui, ó. Mesma coisa. Desmantelar grupos terroristas, tá vendo? Ok. Costuma melhorar a relação com esses caras, sabe? Tá vendo? Você está sem o objetivo? Coloca aqui. Desmantelar grupos terroristas. Tranquilo. O objetivo também é que a gente coloca desmantelar grupos terroristas. Certo? Certo. Aqui. Oh, crap. Não. Não, não, não. Pronto. Aqui está implementando ainda, mas eu quero desmantelar também. Beleza? Georgia, tira daqui e coloca aqui. Confirma. Confirma, né? Pronto. Agora sim. Beleza, ok. E outra coisa. Sempre que a gente conseguir fazer isso, a gente ganha um pouquinho de popularidade. Vocês vão ver. Vamos para as reuniões com os tesoureiros aqui, galera. Cafézinho. Champanhe. Radiante. Amo seu país. Negociar a taxa de dinheiro. Bem, o que tipo de operação você deseja nos fazer? Muito bem. Beleza, ok. Já é alguma coisa. Não estou triste de ter diminuído só 1.3. Lembrando que nosso país ainda está em déficit orçamentário, tá bom? Para diminuir aquilo ali, já diminui bem para a gente. Cafézinho. Champanhe. Radiante. Amo seu país. Negociar a taxa de dinheiro. Muito bem. Beleza, ok. O importante é reduzir. Se a gente consegue reduzir 1% em todo mundo, galera, o montante no final do dia é bastante, tá? Champanhe de vacinação, como é que está? 81% da galera vacinada. Ótimo. Maravilhoso. Daqui a pouco a gente pode liberar a economia completa, né? Cafézinho. Champanhe. Adiante. Seu país é muito fera. Vamos negociar a taxa de juros. Mesma coisa aqui, galera. Vamos para 7... 7,5? Será que vai? 1,5, aliás. Interessante. Estamos quase lá. Vá. Eu vou fazer outro propósito. Mexa. Quase. Mais ou menos ali 1,3. Muito bem. Beleza, ok. É, 1,3 aparentemente é um bom... É um bom spread, né? Se não me engano tem mais um para a gente negociar. Acho que é com o Reino Unido. Não, tem com... Opa. O voto foi aprovado e a reforma foi aprovada. Tá bom. Então agora vai entrar a segunda parte do plano. Agora vai entrar a segunda parte do plano. Por que que aconteceu, galera? Putz, tem uma galera aqui, né? Adiciona reforço policial, mas aparece na TV aí para esses caras tentarem parar também. Aqui também... Aqui não adianta. Aqui eu posso tentar aparecer na TV. Vamos ver se isso aqui vai adiantar. Vamos esperar aqui um pouquinho. A galera está reclamando. Ok. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Agora vamos negociar aqui com o Japão. Adiante. Seu país é muito legal. Muito bem. Vamos reduzir aqui um pouquinho. Que tal vamos para 3.45? 3.45 vai, né? Nós preferíamos determinar. Ah, filho da mãe. Porra. O único cara que não aceitou. Problemas, problemas. Apareci. Aparentemente não adiantou, né? Coloquei mais galera ali. Mandar um exército. Eu não preciso mandar um exército. Isso aqui está tranquilo. Aquele de poder está tranquilo. O Brasil está bem maior do que o grupo democrático. Está tranquilo. 1.4% somente da população ali. Essa greve aqui tem mil pessoas. E essa outra aqui tem 490. Está tranquilo. Está controlado ali. Ocupação. Apareci. E aí? Apareci ali. Falei pra galera. Barricadas. É, aparentemente a revolta está grande. Olha, tem outra aqui. Aqui já tem 217 mil. Uau! Grupo de ecologistas. Os caras estão bravos. Ah, todas essas campanhas de reforço. Aqui, pronto. Esse cara aqui que eu estava esperando. Champanhe. Adiante. Amo seu país. Taxa de juros. Vamos ver? 1% só. 1% nada mais que isso. 1%. 1%inho. Nós preferíamos terminar essa negociação. Filho da mãe, 1% só, pô. 1%. 1%, cara. 1%. O cara não quis. Tá bom. Galera, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio aqui. No próximo episódio, a gente continua a nossa campanha. E eu vou continuar a parte do meu plano. Por quê? Parte do plano era, de fato, conseguir estatizar as coisas que nós estatizamos. Por exemplo, a produção de beterraba aqui. Vai ser... Isso aqui vai passar tranquilo, né? Ah, mas ainda não está vigorando. E no parlamento já foi votado, no dia 14 do 3, mas falta o Senado. Falta o Senado? Não deveria, né? Deixa eu olhar aqui, galera. É, galera, em teoria ela já foi votada. Eu não sei quanto que ela vai começar a vigorar, não. Será que é algum bug? Espero que não. Porque passou, né? Seria legal que já começasse a vigorar. Tá bom. Pelo menos os caras aprovam, hein? A gente tem que esperar vigorar isso aqui. Vamos esperar, então. E daí eu começo a segunda parte do nosso plano. Que é justamente começar a incentivar esses setores. Para que esses setores comecem a crescer e deem uma grana para a gente. Tá bom? E além disso, eu quero brincar um pouquinho com a dívida no próximo episódio também. A gente vai tentar pagar parte da dívida aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. É bem interessante, tá bom? Mas, por exemplo, deixe comigo. Um abraço, toca e até mais. Tchau, tchau.